Como usar o compressor no beat? Existem várias formas de você usar um compressor no seu beat Mas enfim, como eu vou continuando Como usar compressão no seu beat? Mano, se algum elemento que você colocou ali tem muita oscilação Por exemplo, tem algum instrumento que você gravou É ideal que você coloque um compressor nele, né? Porque aí você vai controlar a oscilação de volume que ele tem O compressor deixa o volume mais, entre aspas, controlado Fixo, né? Não vai, por exemplo, ter um ponto que o som tá muito alto e o som tá muito baixo Não, ele vai normalizar isso, tá ligado? É pra isso que serve o compressor Então, tipo, é pra isso que você... Por exemplo, eu gosto de usar o compressor Raríssimas ocasiões eu uso o compressor na master Ou no beat, tá ligado? Mas eu gosto de criar um canal só pras percussões E às vezes eu boto o compressor pra controlar mais elas, tá ligado? Pra elas estarem no mesmo lugar, assim Pra elas estarem mais grudadas Mas às vezes eu nem uso Às vezes eu só uso o winepuster na master do beat Faço uma boa mix Faço as equalizações necessárias Boto os efeitos que eu quero E fica bom pra caramba, tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau